Será que é por causa desse segredo que a Louise Barsi investe em Banco do Brasil? Tem um segredo que até agora quase ninguém prestou atenção, um detalhe muito importante sobre o Banco do Brasil que eu vou te revelar nesse vídeo. Só que além disso, eu também vou te contar, primeiro, como é que andam os dividendos do Banco do Brasil, se o Banco do Brasil tá barato, se de acordo com as nossas estratégias do Clube do Valor faz sentido investir em Banco do Brasil e se existem ações melhores do que ela. Então, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo, começando pelo Banco do Brasil por si só. Imagino que uma boa parte de quem tá me assistindo aqui tem uma conta aberta do Banco do Brasil, conheça bem o Banco do Brasil, talvez tenha até suas ações na sua carteira de investimentos. Comenta aqui se esse é o caso. Porque apesar de ser um banco muito conhecido, tem detalhes aqui que muitos não percebem. E pra começar a contar essa história, eu quero dar uma olhada em como andam as coisas para BBAS3, pras ações mesmo, tá? Porque desde o início do ano, essas ações estão meio que no 0 a 0, caindo ali cerca de 4%. Só que sem ti, olha, a janela um pouquinho maior, e ainda assim, de curto prazo, nos últimos 12 meses, as ações do Banco do Brasil crescem 11%, né? Com os dividendos sendo considerados. Enquanto nos últimos 5 anos, o crescimento foi de 40% também com dividendos, um crescimento relativamente bom. E aqui já tem um ponto muito importante, tá? Nesse período de 5 anos, sem dividendos, o resultado é meio que 0 a 0, uma alta de cerca de 1%, o que reforça a importância de você reinvestir os dividendos ao longo da sua jornada. Agora, o que que tá por trás desse resultado? Bom, quero olhar junto contigo 4 pontos que estão aí no balanço mais recente divulgado por o Banco do Brasil. E o último desses 4 pontos é onde tá o tal segredo que ninguém encontra, beleza? Vamos lá, começando pelo primeiro deles, o lucro líquido ajustado do Banco do Brasil, referente ao primeiro trimestre de 2024. Esse indicador aqui, ele cresceu quase 9% no comparativo ano contra ano, sendo que no trimestre contra trimestre ele caiu cerca de 1,5%. Prefiro analisar ano contra ano pra gente tirar os impactos aí da sazonalidade. Esse resultado foi muito em linha com a receita financeira do banco, cresceu 9% no ano contra ano e caiu 4% na comparação com o último trimestre. O segundo detalhe que eu quero destacar aqui é a parte de provisão para devedores duvidosos do Banco do Brasil. A PDD é aquela quantia financeira que o banco separa, ele guarda, basicamente, para suprir a inadimplência de pessoas e empresas que não vão conseguir honrar com seus compromissos. Dependendo com a qualidade dos devedores do Banco do Brasil e com o momento econômico, essa linha é maior ou menor? Daria pra dizer que quanto maior é a provisão, mais o banco já tá botando na conta os calotes que ele vai tomar, mas também isso indica que seus clientes estão devendo mais e com piores problemas para serem solventes. No caso do Banco do Brasil, essa linha, ela cresceu 45% no comparativo anual, embora tenha caído 14% no comparativo trimestral. Ou seja, as despesas com devedores do banco cresceu nesse ano. E não só com devedores, tá? As despesas com o pessoal cresceram cerca de 4%, enquanto outras despesas administrativas cresceram 5%, e com esses aumentos, o índice de eficiência do banco caiu de 28% para 25%. Ah, Rameiro, então a eficiência do banco tá caindo, é por isso que a ação não tá indo muito bem? Bom, e se eu te disser que pode ser justamente o contrário? No caso dos bancos, quanto menor o índice, maior é a eficiência da instituição, que significa que o banco tá gastando menos para gerar mais receita. Ou seja, proporcionalmente, o banco opera de forma mais eficiente ao controlar suas despesas operacionais. Bom, e nesse sentido, o Banco do Brasil tem performado bem. Principalmente quando comparamos com outras instituições financeiras, como o Itaú, que tem um índice maior que 38%. Agora, o terceiro ponto é sobre uma parte muito importante dos resultados da companhia. E esse aqui é um dos segredos do Banco do Brasil. O tal segredo que ninguém, ou quase ninguém, tá prestando atenção. E eu já te adiantei que esse aqui não é o único, mas que a própria Louise Barsi já se ligou nesse detalhe, e esse foi um dos motivos para ela continuar investindo em Banco do Brasil, uma ação que o Barsi já tem há muito tempo. Mas antes disso eu te pergunto, por que tu compraria ou deixaria de comprar as ações do Banco do Brasil? Bom, por que eu tô te perguntando isso, tá? Porque na semana passada eu conversei com o Edu, um dos consultores de investimentos aqui do Clube do Valor, e o Edu veio me mostrar essa carteira aqui, de um inscrito aqui desse canal do YouTube, que fez uma sessão de consultoria de investimentos gratuita com o Edu, aqui do Clube do Valor. E ele me mostrou isso, e eu confesso que eu fiquei até um pouco incrédulo. Porque esse cara só tinha quatro ações em carteira, e uma dessas quatro era Banco do Brasil. O cara tinha 130 mil reais somente em Banco do Brasil. 20% de todo o patrimônio dele eram ações do Banco do Brasil. E aí passado esse choque inicial, porque não é comum uma carteira assim tão concentrada, o Edu me comentou que quando ele perguntou para esse inscrito por que ele só tinha quatro ações em carteira, o que esse cara respondeu foi que ele meio que não sabia porquê, ele deu meio que uma enrolada, falando que, olha, vi um vídeo de um influenciador financeiro que falou bem do Banco do Brasil, que era uma ação consistente, de um setor perene, e aí foi lá e comprou o Banco do Brasil. O que é mais louco, que o cara botou um quinto de todo o patrimônio dele, que ele ganha com suor, com trabalho, com muito esforço, em uma única empresa. E esquece que o fato de ser Banco do Brasil, dane-se qual é a empresa, se você tem 20% do seu patrimônio em uma única ação, você está correndo muito risco. E tem um problema ainda maior nisso, porque se você chega em uma consultoria médica e diz para o profissional, olha, eu comprei esse remédio aqui, isso aqui eu não sei o porquê, o que você acha que o médico vai te dizer? Ou se você chega ao arquiteto e fala, olha, eu comprei aqui 30 quilos de cimento, só que eu não sei direito o que eu quero construir com esse cimento, não sei o que eu vou mudar aqui na minha casa. O que esse cara vai te dizer nesse cenário? Eu não sei, você talvez nem consiga imaginar, porque essas situações são inimagináveis no dia a dia. Só que na prática as pessoas fazem isso com investimento. E se esse é o seu caso, ou se você entende que hoje não tem uma estratégia muito clara para selecionar ações, e não tem clareza sobre como investir melhor, o que está tudo bem, talvez seja por isso que você está aqui, mas o ponto é, se você quer investir com mais clareza e com estratégias, você assim como esse inscrito, pode ter a nossa ajuda para entender como é que está a sua carteira, entender o que está bom, entender o que dá para melhorar, e ainda receber uma recomendação personalizada de investimentos da gente. Uma carteira que vai pensar tanto no risco, quanto no potencial de retorno, para que você consiga lá na frente conquistar a liberdade financeira, conseguir ter mais tempo com a sua família, conseguir viajar mais, enfim, ter uma vida muito melhor. Então, se você quiser ter esse bate-papo com o Edu, ou com outro especialista aqui do Clube do Valor, a gente está com vagas abertas para sessões de consultoria de investimentos gratuitos. E você pode solicitar uma vaga apertando o primeiro link aqui na descrição. Passaram que a gente vai abrir cinco vagas para quem está assistindo esse vídeo, porque a agenda aqui dos nossos consultores está bem apertada para a próxima semana. E para você tentar conseguir uma dessas vagas, é só apertar aqui ou no primeiro link na descrição, para a gente ter um rápido formulário, depois ficar atento ao seu celular, que alguém vai te ligar no telefone do DDD do teu estado, beleza? Bom, dito isso, vamos falar sobre o tal segredo do Banco do Brasil. E aqui eu quero te trazer os outros dois pontos, o terceiro e o quarto, que eu comentei que ia falar sobre o Banco do Brasil. Será que o terceiro ponto aqui foi o que justificou esse investidor, ter colocado 130 mil reais em Banco do Brasil? O terceiro ponto é sobre a relação do Banco do Brasil com o agro. É algo que a própria Louise Barsi avisou alguns meses atrás nesse vídeo aqui. Acho que uma das grandes fortalezas perante o agro é justamente a diversificação. O Banco do Brasil não é só soja, tem muitas outras culturas. Também o share of wallet, o cara que está na carteira do agro, também o cara que está na carteira pessoa física. Então você tem uma fidelidade muito grande do público agro. Esse é um ponto que merece a nossa atenção sobre esse banco. A Louise chegou a dizer que se engana quem pensa que o Barsi não investe em agro, já que o Barsi compra Banco do Brasil. E de fato o BB acabou de anunciar o maior plano safra da história, com desembolso de 260 bilhões para financiamento desse setor. Sendo que a maior parte desse dinheiro vai ser destinado à agricultura empresarial, operações de investimento em tecnologia e comercialização e industrialização do setor agro. Mas por que isso é tão importante? Porque a carteira de crédito agro, ela cresceu quase 5% no trimestre e 15% em 12 meses. E olha como esse setor é significativo para o Banco do Brasil. Tudo que está em amarelo aqui na tela é a participação no agro. Isso mesmo que no período de 2023 o setor tenha sofrido um recuo de preço em praticamente todos os produtos de agropecuária. Além disso, apesar das dificuldades do setor, estar atrelado ao agro faz o Banco do Brasil surfar nessa onda aqui. De 2010 a 2023, na balança comercial, o agronegócio positivou em todos os períodos, além de ter performado muito acima de todos os demais setores do país. O agro no Brasil é algo extremamente forte. E eu já te adianto, tá? Esse é um dos motivos pelos quais o segundo segredo, que eu vou te revelar agora, tem feito o Banco do Brasil se manter estável mesmo em um período de crise, que é o ponto 4, o ROE. E que segredo é esse? Para mostrar isso, eu vou abrir a planilha inteligente para seleção de ações, que é um material gratuito, que eu vou disponibilizar aqui, está no segundo link na descrição ou nesse card, para que você faça uma cópia dessa planilha e também possa usar ela para tomar boas decisões de investimentos. Nessa planilha a gente vê um altíssimo volume médio de negociação de Banco do Brasil, ok? Uma margem de média para baixa, mas um ROE muito alto. E se a gente for comparar com outros bancos, o Banco do Brasil está com margens melhores e um ROE maior também. Sendo que em algumas métricas, como por exemplo, o PVPA e o preço do lucro, a gente vê Banco do Brasil mais descontado do que os seus pares. Ok, talvez com exceção do Bradesco, que está sofrendo bastante. Está bastante descontado também em PVPA. E aqui que está o ouro em Banco do Brasil. O ROE, para quem não sabe, se refere ao Return on Equity, o retorno sobre o patrimônio líquido de uma companhia. Esse é um indicador muito importante para quem analisa bancos, que ele acaba medindo a eficiência que a instituição está conseguindo utilizar os recursos que ela capta para fazer empréstimos e conseguir gerar mais lucros. E no caso do Banco do Brasil, esse indicador está em 22%. É o retorno sobre o patrimônio líquido de Banco do Brasil. Como eu te mostrei, é mais alto do que os seus pares. E bem mais alto do que a taxa Selic atual. Eu preciso ser muito sincero contigo sobre duas coisas. A primeira é que isso não deve se manter em crescimento por muito tempo. É muito provável que o ROE pare de se expandir e até se retrai daqui a algum tempo. É meio que o curso natural das coisas. Por quê? Um dos motivos é o próprio setor do agro, que apesar de estar performando melhor do que a média dos demais setores, ele está sofrendo com a queda nos preços dos seus produtos, como eu acabei de te mostrar. E o outro motivo pode estar lá na Argentina. Segundo analistas, é possível que a Patagônia, um banco subsidiário do Banco do Brasil na Argentina, sofra com a desvalorização do peso argentino e acabe puxando esse indicador de Banco do Brasil para baixo. Tá, Ramiro, mas e os dividendos? E Banco do Brasil está barato? Enfim, o segundo motivo pelo qual eu preciso ser muito sincero contigo a respeito de Banco do Brasil é que, conforme as estratégias que a gente segue aqui no Clube do Valor, a gente não olha para a ROE. É o respeito de pessoas que seguem outras estratégias, como a Louise, como o Barsi, pessoas com quem eu aprendo até hoje. Mas ainda assim, a gente segue estratégias diferentes. E a grande bandeira que eu levanto aqui é que você tem que ter a sua própria estratégia, a sua própria convicção na hora de selecionações, ou contar com alguém que te ajude a seguir boas estratégias. Então, vale a pena comprar Banco do Brasil? Depende. Então, depende da estratégia que você segue, depende do que você está olhando. Eu vou comentar aqui sobre três estratégias do Clube do Valor. Primeira, estratégia das ações mais baratas da Bolsa. Não, Banco do Brasil não está barato, porque a gente olha para o EBIT e para o Enterprise Value das empresas, e os bancos não têm nenhum desses dois números. Ela não passa para os nossos filtros. Segundo, ações com foco em dividendos. A gente tem uma estratégia aqui chamada de máquina de dividendos, que a gente testou no passado, o resultado foi muito bom, que segue critérios claros para a gente selecionar ações. A gente olha para a liquidez, a gente olha para a consistência em dividendos, a gente olha para o dividend yield médio. E nesse momento, o Banco do Brasil está na 24ª posição. Ela está relativamente bem ranqueada, mas não está no top 10. E a terceira estratégia que a gente tem aqui, uma estratégia nova, é para o potencial de retorno, um fator chamado de momentum, que tem todo um processo por trás, tem todo um racional por trás, com o objetivo de mostrar quais são aquelas empresas que estão numa melhor tendência, e acreditando que, na média, essas empresas vão seguir nessa tendência. Uma estratégia que você pode conhecer melhor. Está apertando o segundo link aqui na descrição para receber um e-book completo explicando a estratégia, te revelando 10 ações que passam nesses critérios. E aqui, no caso de momentum, o Banco do Brasil, nesse mês, está em 4º lugar. Ela está num bom momento, está nesta carteira de momentum. E como eu te falei, se vale a pena comprar ou não, vai depender da estratégia que você segue, das convicções que você tem. Talvez você tenha o Banco do Brasil por outros motivos, e o que eu acho mais importante aqui é você ter os seus motivos. Para não fazer que nem o seguidor que a gente mostrou a carteira, que foi comprando porque viu uma notícia, achou que fazia sentido, acha que conhece bem a empresa, porque é um banco bem antigo. Você tem que ter, é método, é estratégia. Eu te pergunto, na tua estratégia passa por quê? Deixa o teu comentário aqui, e se você quiser ter uma segunda opinião sobre a sua estratégia de investimento, se você quiser ter uma conversa conosco, vou deixar aqui o link para você solicitar uma sessão de consultoria gratuita. E aqui vou comentar um vídeo sobre uma dúvida bem comum, trocar Banco do Brasil para o Bradesco? Aperta aqui para saber mais. Um grande abraço e até mais.